Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, 10 vezes o link pra vocês, mais um vídeo de Manicrush Artividade, que é a nossa série de Modpack Multiplayer E bom, galera, antes de tudo, eu já queria pedir pra você já deixar aquele like no vídeo, que é muito importante, se você tá chegando agora no canal e não é inscrito ainda Também se inscreve aí e ative o sininho, que é muito importante mesmo, e lembrando, minhas redes sociais estão na descrição, aproveita e segue lá, meu Twitter e meu Instagram Tô usando sempre, conversando com vocês, tá ok? E lembrando, se você quiser participar do cantinho dos inscritos, que em breve eu vou tá abrindo aqui, já vai preparando desenho sobre a série Pixel Arts, já vai me mandando nas redes sociais que eu vou colocar seu nome aqui, fechou? E bom, galera, eu queria lembrar também a vocês que eu tô fazendo live todos os dias na Steamcraft, tá? Pra quem não sabe, Steamcraft é uma plataforma onde você faz lives, então o link tá na descrição, cria seu conto lá, se registra e me segue lá Eu vou tá fazendo até live de Minecraft atividade lá, então vai lá me seguir, fechou? E bom, galera, o que é que aconteceu hoje no episódio de Minecraft atividade? Pra quem não viu, basicamente a gente fez nosso avião, ele tá até aqui, olha só Só que eu preciso de combustível pra ele, é, galera E peraí, como eu vi aqui, eu vou ver aqui, ó, fuel É fuel, mano Eu acho que é isso aqui, peraí Fuel Truck, não, isso aqui É ferro e cavão que esse pau precisa Ahn... Eu vou fazer aqui, eu tô com alguns irons aqui Eu preciso também de peitoral e calça e capacete Eu dei uma mineradazinha de leves E peguei alguns itens aqui Vou ver até os diamantes ali e tal Eu vou fazer ali uns itens de diamante pra mim Uma picada e tem uma espada, pelo menos Porque aí eu já fico tranquilo Porque, mano, tem os mobs aqui tão OP Vocês sabem disso, já falei pra vocês Então, ó, por isso que eu quero já ficar mais, né, tranquilo também Mais aqui, ó Uma espada de divazinho aqui Beleza Já vou colocar essa de iron aqui só pra guardar mesmo E vou fazer uma picada de diamante pra mim também Porque a picada de diamante é bem melhor Pra gente poder dar uma mineradazinha Quando a gente necessitar, né, galera? Boa, beleza Deixa ela aqui E outra coisa que eu tô precisando também É fazer um baú Porque eu tô só enchendo de item E eu não tenho, tipo, um local pra colocar E eu também não tô nem madeira pra pegar e fazer um baú Mas beleza, né Tem quatro aqui Mais um aqui É, não dá pra fazer um baú com algumas madeiras Tá, eu preciso ir lá pra cima Pra eu poder pegar os itens lá em cima E fazer, tá Deixa eu aproveitar e pegar mais cavão aqui O que é isso? Deixa eu dropar alguma coisa aqui Silicone, acho que silicone Dá pra gente fazer alguma coisa Ih, rapaz Quebrou Pera aí, deixa eu dropar isso aqui pra ver Engine of Crystal Tá, deixa eu pegar isso aqui Hum, tá, beleza Vou lá em cima, galera Porque aí eu Secavão, né Tá, eu tô lotado de item no meu baú Essa é, no meu inventário Eu preciso de um baú Beleza E agora eu vou ter que quebrar E vou fazer uma parada Eu tenho que subir e descer isso aqui toda hora Já tá ficando meio intenso Essa base secreta do nosso tá meio Tá meio complicado de tá sobrevivendo aqui Mas, né A única coisa que a gente tem por enquanto É um local onde, tipo assim Já tá guardando nossos itens Pelo menos ninguém sabe onde é isso aqui agora Ninguém sabe coordenada Porque eu não mostrei ainda E eu já sei a coordenada de algumas pessoas aí Que vocês me passaram no vídeo, tá Vocês comentaram aí Deixa eu colocar aqui até Pra mim, né Não esquecer assim, ó Porque eu sou uma jamanta E às vezes eu esqueço Ahn Beleza Olha só, galinha Eu não vou precisar de comida não Tô com algumas comidas aqui Beleza Deixa eu pegar madeira ali Eu tenho aqui Tem um machado aqui Beleza Vamos pegar madeirinha aqui Pra gente Queimadeira é importante Já que a gente não tem nada Aí duas Nossa É muito escuro isso aqui É, aqui não tem nada Dá pra ver nada aqui Beleza Ahn Tá Outra coisa Nossa Agora Agora tá tendo pra matar as vacas Tipo, ó Rapidão, hein, galera Deixa eu ver aqui Qual é o combustível Que a gente precisa do nosso avião Olha só que da hora, galera Show, hein E vocês comentaram alguns nomes aí E coloca o avião também Avião da atividade E aí Vocês querem que eu coloque o avião da atividade? Tá R Beleza Ahn Fuel, mano Mas se pá Ah, é três combustíveis Se pá É, é desse aqui mesmo É com aero e cavão Deixa eu sair aqui Caraca Eu não consigo disparar míssil Se pá Mano Meu avião É top Ai, mano Que isso Pra que agredir Pra que agredir Deixa eu pegar um aviãozinho de volta, né Antes que alguém Sei lá O zumbi quer andar num avião, mano Você tá zoando com a minha, cara Você fez isso aqui Pra você estar querendo andar? Você fez, mano Você não fez Então sai daqui Sai Sai E o galera O que que eu vou fazer nesse episódio? Sai, formiga do demônio Eu vou estar querendo fazer a minha em casa Porque, né Tipo assim Eu tô com a base secreta lá Mas eu preciso de uma casa Pro pessoal, tipo Não ficar Caraca Onde é a casa do Jotinho? Ele tem alguma coisa Então pra, tipo Meio que deixar Ah, mano Que isso Meio Mano Os mobs daqui É OP Você não tem noção Olha Zara é um mutante, mano Você é louco Então eu preciso fazer Minha casa Eu tô pensando em fazer minha casa por aqui mesmo Tá ligado Perto da nossa base Só que eu não posso fazer minha casa de madeira Porque, ó Tem muito bagulho de formiga aqui Tem muito essas formigas E essas formigas Elas vão acabar ferrando Porque é madeira Elas acabam correndo aí E tal Então Vou fazer minha mini casa por aqui Vou usar isso aqui, ó Ahn Eu poderia fazer Nê? Cês é chato, hein, aranha Mano do céu Cê é louco Caraca, hein Aqui é um belo lugar pra ferrar minha vida Tá Eu queria também fazer Ahn Meu avião voar Mas daqui a pouco eu faço Tá Vou fazer primeiro Meu projeto de casa aqui Eu faço aqui na montanha mesmo, galera Sério Eu acho que eu vou fazer por aqui mesmo Porque aqui a gente tem visão Uma visãozinha da hora Tem um riozinho ali E tal Então vamos lá Ahn Dá pra fazer com co-hostone sim Então eu vou fazer por aqui, ó Deixa eu ver aqui o local da hora Acho que aqui é um lugar Bozinho, hein, galera Mata esse porco aqui Meu amigo É muito ao peso aqui Beleza Ahn E a cota impera Pra não atacar nas inimigas Não tem ninguém Não serve doce, não E afrontar, velho Beleza Deixa eu ver aqui Olha só Vou Putz, eu vou precisar de uma pá, né Deixa eu colocar esses bagulhos aqui, ó Quase de tempo aqui Deixa eu fazer um baú Pra colocar meus itens Beleza Um baúzinho aqui, tranquilo Show Ahn Vamos guardar alguns itens aqui, galera Porque aí, tipo assim Não vai precisar ficar lá Falta no nosso inventário Porque a gente pode Tem que ir atrás de Das paradas ali, né De Itens pra gente poder Construir nossa casa Óbvio, né Então Deixa isso aqui Isso aqui Deixa aqui Isso aqui também E é nóis, tá Deixa eu guardar Essa espada aqui também, né Porque eu não vou É Eu vou usar essa daqui, né Óbvio Porque eu não vou Ficar aqui pra noite Aqui com a espada de iron Mas beleza Ahn O que que eu vou fazer Vou pegar esses caras Vamos aqui aproveitar Que tá por aqui Porque daqui a pouco Que eu quero Quero fazer um avião voar E eu quero Preciso de cavão, né Que eu preciso Fazer o combustível Ahn Mas beleza Deixa eu vir por aqui E eu vou precisar De madeira, galera Só que aqui por perto Já percebi Que é meio complicado Pra gente encontrar madeira Só tem essa árvore, galera Ah, tem outra árvore ali Eeeh Que a gente tava tendo É porque tipo assim A gente consegue fazer Meio que Algumas batalhas Com esses aviões Aqui e tal Porque já tem aviões E como eu vi Ele solta mísseis Então tipo assim Eu vou fazer meio que uma guerrinha Da hora De avião Eu acho que ficaria da hora E outra coisa Que a gente pode fazer, galera É Um aeroporto Eu quero fazer muito Aeroporto aqui na série O aeroporto da atividade Minha meta é fazer meio que uma cidade Aqui Tipo aeroporto Local pra fazer corrida Tipo de carrinho Tem carro aqui A gente faz corrida de carros Fazer umas paradas da hora Junto com o pessoal Aqui na série Acho que vai ficar da horazinho Então vocês comentem O que vocês acham Fechou E é nóis Vamos pegar isso aqui Cavão é sempre bom Que dia que a gente vai nesse Mano Mano Essas formigas Estão mutando aqui Meu Deus do céu Isso aqui não é formiga não Isso aqui é um mutante Disfarçado Tenho certeza Sério É um mutante disfarçado, galera Não é uma formiga É um mutante mesmo Tá, mas beleza Vamos lá Vamos dar início aqui A nossa casa Acho que aqui vai ficar muito pequeno Sai Vou pegar aqui Sai, sai Sai, sai Sai, beleza Sai aqui, mano Formiga Meu Deus do céu Olha a formiga Sai Ah, a formiga é complicada, hein Galera Mas beleza Vai ser por aqui Então vou fazer aqui Vai ser de cobblestone mesmo Tá De pedrazinha mesmo Porque é o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Tá ligado Então tipo assim Né Vamos fazer aqui Show E já vamos subir aqui Eu não vou fazer Tudo em vídeo Porque eu acho que ficaria chato Pra vocês ficarem vendo tudo em vídeo Vendo construir uma casa Tipo uma casa simples Tá ligado Se fosse uma casa mais OP Eu ainda mostraria pra vocês Mas ia ser uma casinha bem simples Só pra mim Tipo tem meio que um abrigo Tá ligado Meio que um abrigo Pra galera ficar tipo Pô, ele tem uma casa Tá ligado Então tipo assim Seria da hora Eu vou fazer essa casa por aqui Tá Deixa eu ver Se tem mais pra fazer daqui Boa Tem mais aqui Boa Vamos continuar fazendo aqui galera Beleza Show Tipo assim ó Vai ser uma casa minúscula Tá ligado Vai ser uma casa minúscula Ah e tem muita gente Falando assim Já tinha cadê o modpack da série Vocês querem o modpack pessoal Porque tipo assim O modpack não tá nem technique ainda Mas se vocês quiserem Eu coloco no technique pra vocês Mas tem que ter muito like nos vídeos Tá na série Aí eu faço o modpack pra vocês Tá ok Então muita gente tava comentando aí Ah como você joga esses mods Que modpack é esse O modpack não tá em technique Tá Então tipo assim Se for pra passar Eu tenho que colocar no technique Pra mandar pra vocês Então tipo assim né Ó brudas Aí tipo Só se vocês quiserem mesmo Aí eu coloco né Aí eu Só se tiver muito like também Nos vídeos da série Aí eu vou fazer aquele famoso modpack pra vocês né Tá Deixa eu pegar mais aqui Combustão né O que não falta aqui perto da gente Que né A gente mora no lado de uma montanha Lotado de pedra Então tipo assim Pedra é o que não vai fazer O que não vai faltar Então pedra não será Desculpa pra gente Porque olha a quantidade de Pia Tá galera Eu vou tirar a chuva Tá Porque a chuva atrapalha no vídeo Fica chato Mas tipo É o único comando que a gente pode tirar Porque mano Fica chato Fica um barulho chato no vídeo Então Atrapalha muito a qualidade do vídeo Tá galera Então É uma parada que tipo A gente pode tirar É chuva aqui Porque mano É também que é chato né O barulho de chuva Fica meio que um ruidozinho Assim de fundo Mas beleza Aqui né Tô percebendo que hoje Elas vão deixar a gente em paz Mas beleza A gente precisa de cavão Boa Colocar 3 cavão Era pra ter 3 né Mas beleza 1 2 E aqui mais um Show Temos 3 combustíveis aqui Pra gente utilizar Um aqui Outro aqui Mano a formiga tá me batendo galera Chuva Olha isso 2 Putz falta mais um Mano Vocês é chato né Véi Meu Deus do céu Essas formigas do hora de spawn Galera É a coisa mais chata que tem Imagina a gente destruir o The King Mano A The Queen lá De avião Isso é louco Tá bom Mais um aqui ó Show galera Show 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 E agora Vamo lá Eu sei que eu vou comer Minha Minecraft Eu tenho certeza Certeza absoluta Que elas vão fazer isso Mas beleza Vamos aqui ó A gente precisa fazer Uma pista de decolagem Como eu faço Eu preciso Do aeroportozão Mas beleza Nos próximos episódios A gente faz isso Show Aviãozão Aqui bora entrar Beleza Só eu conseguir entrar também Né Porque Aí Apertar R aqui E vamos colocar aqui O combustível Olha só Só espero que eu seja Um ótimo piloto Né Porque Tipo assim Né Show Tá 100% ali Isso tá Não Isso aqui ainda tem Tá dando Se eu vou pegar aqui Vai que né Vai que dá pra Né Né Que meia gigante ali Olha isso Uou Galera Olha que da hora Pera aí Deixa eu fazer assim Olha isso Ai Vai ficar estranho Um cake pro Deixa eu colocar aqui Normal Aqui Olha isso Ai 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 Ferrou Quebra tudo Não Meu avião foi embora Não Juro Ai Ferrou Ferrou galera Ele foi embora Ai Eu não deveria ter saído Cadê ele Putz Eu perdi meu avião É sério isso É sério isso Que eu perdi Ah não Tô triste agora Tô triste que eu vou ter que fazer outro Cadê ele Cadê ele Ele vai Vai bater Mano Piga que o mapa Tá renderizando ainda Pra cá Porque eu nunca tinha vindo pra cá Então vai ficar Galera Mano Eu perdi meu avião Eu perdi meu avião Procura-se galera Na moral Vai no vídeo da galera lá Que alguém achar Um avião Mano Vocês falam Tá ligado Vocês comentam aí Me Mano Eu perdi Gente Mano Eu perdi meu avião No caso Entra até no jogo Ah mano Sério Sério isso Deixa eu colocar um oi pro caso Oi Ah galera Eu juro Eu perdi meu avião Ah mano Eu tô triste Sério Meu primeiro avião Meu primeiro avião Já perco Boa É porque eu sou um ótimo piloto Mano Eu tô Mano Galera Mano Por que não tá renderizando esse mapa logo Ahn Tô sem o que faz né Por isso Agora depois eu tenho que colocar o que fazão pra não poder Ah tô triste gente Juro Depois eu vou desencontrar aqui pelo mapa Alguma coisa a gente já faz outro também né Porque tipo assim Item é fácil pra fazer Os itens dele e tal Então a gente já faz outro Nos próximos episódios aí No próximo episódio Eu faço até em off mesmo Fechou? Mas gente Vou ficar com esse vídeo por aqui Eu tô bem triste Porque meu aviãozinho foi embora Eu tô bem bad mesmo Tá gente Mas espero que vocês curtiram esse vídeo aí Compartem com seus amigos Deixa seu like aí Que é muito importante Se inscreva Aquele nosso não foi inscrito ainda E é isso Era aquele abraço Valeu Falou E eu Fui